Alpine fazendo contratações importantes, Aston Martin pode estar próxima de contratar Adrian Newey, Haas com atualização bem legal para o próximo grande prêmio e Norris muda o tom do seu discurso contra Max Verstappen, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois bem, temos algumas notícias bem legais, bem interessantes da Fórmula 1. Começando com a Alpine, sabemos de todo o processo de reestruturação da equipe e agora foi anunciada a chegada de mais três nomes importantes. Esses nomes são, eu vou falar aqui do jeito que está escrito, não sei se a pronúncia é exatamente essa, Michael Broadhurst, que está chegando da Red Bull e vai ser o aerodinamicista-chefe, ele tinha exatamente o mesmo cargo lá na Red Bull e antes disso ele trabalhou até mesmo na aerodinâmica da McLaren, então é um cara que já tem aí muita experiência na Fórmula 1 e vem para ser um nome importante para somar a Alpine. Outro nome que chega, vindo também da Red Bull, é o Vin Danane, que vem para ser aí o líder da equipe de desempenho. E também quem está chegando, só que dessa vez vindo da Ferrari, é o Jacopo Fantoni. Vai ser o novo engenheiro-chefe adjunto e ele estava na chefia de simulação lá da Ferrari. Lembrando que também recentemente, no caso recentemente eu digo em maio, chegou o Sanches, que também tinha sido funcionário da Ferrari, nome importante, então a Alpine está se reestruturando, buscando um pessoal para o regulamento de 2026. A princípio esses movimentos não têm a ver com a chegada do Briatore, são movimentos que já estavam previstos antes, mas é claro que a chegada do Briatore dá um up aí para o pessoal trabalhar de uma forma mais organizada. O próprio Briatore, olha só, falou que espera em dois anos a Alpine brigando por pódios e vitórias, você não ouviu errado, isso saiu da boca do próprio Briatore. Então o cara já está prevendo alguma coisa aí para 2026, não sei o que ele tem na manga, é claro que tudo que ele fizer o pessoal vai ficar no pé, né, falando que pode ser que tenha ou não algum tipo de maracutaia, mas fato é que a Alpine está se movimentando, pelo menos isso é bom. Ainda também devo dizer que estão procurando um novo motor, existe essa possibilidade real. E aí, está começando a criar expectativas para a nossa queridíssima Alpine? Alpine ou acha ainda que vai ser mais do mesmo, eles prometem e no final entregam nada? Fala aí então. Bom, a Aston Martin também não está parada e além de toda a fábrica, contratações, trouxemos recentemente aqui a contratação do Andy Cole e tudo mais, fazendo contratações grandes, agora tem mais uma notícia interessante. A Adrian Newey estaria muito próximo de se juntar à equipe. Após ter visitado a fábrica da Aston, está sendo dito nas fontes que você confere aí na descrição que Newey poderia dar uma resposta até mesmo nessa semana ainda para Aston Martin. E devo dizer que recentemente saíram também matérias falando que Aston Martin estaria oferecendo a ele cerca de 100 milhões de euros nessa brincadeira contratual. Então Newey teria um período curto para dar sua resposta, e claro que existe um embate aí em Aston Martin, McLaren, Mercedes, Ferrari, muita gente interessada nos trabalhos dele. Vamos ver quem vai vencer essa queda de braço? Pelo mago da aerodinâmica, que com certeza vai ser uma contratação muito importante, ainda mais que a Aston Martin terá a Honda como fornecedora de motores, então vai ser praticamente uma equipe de fábrica, além do próprio Newey já conhecer o sistema, o modo com que a Honda opera. Saindo do lado verde, indo para o lado branquinho da força, a Haas está se preparando para o grande prêmio da Grã-Bretanha com um novo pacote de atualizações. A equipe que de vez em quando belisca uns pontinhos, está tendo uma temporada bem melhor do que o esperado inicialmente, espera que a atualização, que inclui um novo assoalho, a gente sempre dá ênfase no assoalho porque é o ponto principal desse regulamento, estão esperando que aumente a carga aerodinâmica e dê cerca de 2 décimos de desempenho. Você não ouviu errado, estamos falando de bastante coisa, ainda mais se tratando de meio de pelotão. A equipe está otimista em relação a esse novo pacote, confiante que vai ajudar no progresso da equipe, e também é um atestado de que agora eles têm dinheiro para estar investindo ao longo de toda a temporada, coisa que antigamente não dava. Então com o patrocínio da MoneyGran, eles têm essa possibilidade de chegar no teto do orçamento e com isso desenvolver o seu carro ao longo de toda a temporada, o que é bem legal. Fico feliz pela Haas estar conseguindo agora finalmente colocar em prática os seus planos e o Komatsu, pelo visto, vai fazendo um bom trabalho para gerenciar isso aí. A temporada realmente tem sido melhor do que o esperado. A Haas confirmou a contratação de Oliver Berman para 2025, o que era já bem esperado, a gente sabe que ele tem feito treinos livres pela equipe, já correu pela Ferrari substituindo o Carlos Sainz, então era natural que ele fosse anunciado em breve. Isso já coloca um ponto final na especulação e também agora a batata fica com Kevin Magnussen, que não sabemos se ele vai ficar ou não para 2025. O curioso desse contrato do Berman é que em alguns lugares fala que é de múltiplos anos, em outros falam que é apenas para 2025, mas de qualquer forma nós sabemos que em 2025 ele estará na Haas e a Ferrari tem sim uma certa aposta nele, ele não é nenhum prodígio, mas é um piloto que a Ferrari tem uma certa esperança. Você gostou da contratação do Berman? Fala aí nos comentários. Agora vamos para o ápice do vídeo, que é ainda sobre a batalha McLaren e Red Bull, só que vamos falar ao mesmo tempo da Áustria e também projetando o Silverstone. Isso porque após todas as entrevistas polêmicas, até mesmo posts em redes sociais do perfil oficial da McLaren falando contra o Verstappen, nós temos agora Lando Norris botando panos quentes na situação e mudando o discurso para um lado positivo. Norris tem afirmado, você inclusive já deve ter visto trechos aí da entrevista dele, que a equipe está gostando de batalhar com a Red Bull, ele não mudaria sua abordagem no Grande Prêmio da Áustria, ele não mudaria o que ele fez ali, reconhece a dificuldade de julgar com precisão as ações da pista, especialmente quando se trata de pequenas diferenças, então pode ter uma grande consequência. Norris está se dizendo animado para a corrida em Silverstone, que além de ser sua corrida em casa, espera também ter mais disputas com Max Verstappen. E não somente isso, ele quer sim mais batalhas ferozes e tanto ele quanto a equipe estão ansiosos por isso. Essa mudança de mentalidade, de declarações por parte da McLaren e do Norris, é claro que tem também aquele que de fazer uma limitação de danos, porque o pessoal criticou muito a McLaren por no seu perfil oficial estar divulgando coisas contra o Verstappen e a Red Bull, mas também mostra um ponto interessante, a competição, que é aquilo que a gente tem falado, tem conversado aqui nesses últimos dias. A McLaren agora vai com uma mentalidade de que sabe com quem vai lidar, eles sabem que não podem pegar leve com o Verstappen e sabem também que o Verstappen também não vai pegar leve com eles. E isso é muito bom, porque agora nós podemos ter uma disputa mais franca, onde todas as cartas já estão em cima da mesa e não vai ser mais surpresa para a McLaren se Norris e Verstappen tiverem disputas mais acirradas. É claro que nenhuma das equipes quer que seus pilotos abandonem, tenham danos, porque isso além de prejuízo em pontos, você tem o prejuízo financeiro numa era de teto orçamentário. Só que para nós fãs, acaba sendo ótimo você poder ver os pilotos disputando livremente na pista. E é claro que os próprios pilotos gostam, tá? Eles gostam de disputa. Vai ser legal, eu espero que Silverstone entregue para a gente então uma boa corrida. Falei no vídeo anterior sobre a atualização da McLaren, dá uma olhada lá. Mas independentemente de quem chegar como favorito, quem sabe Silverstone não entrega para a gente mais uma corrida interessante. Já estamos vindo aí de seis corridas com disputa genuína pela ponta da prova, o que acaba sendo muito bom para todos nós, eu acredito que é para isso que ligamos a nossa TV no domingo. Eu quero saber a sua opinião sobre cada um desses assuntos aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada no Ressac F1. Tem a opção Hypar aí para quem está no celular, se você tiver essa opção ajude o canal, hype o vídeo. E também eu não devo esquecer dos nossos parceiros, como a Paddock BR, com as melhores camisetas, moletons nesse período de frio da Fórmula 1. Você tem produtos de todos os pilotos e todas as equipes. Com cupom Ressac F1 você tem desconto e frete grátis. Tem também a Instant Gain e não perca a oportunidade de comprar seus jogos favoritos. E também gift cards e tudo com desconto, entra pelo link aí na descrição. Além de links da Amazon que já estão aí também na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!